Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz, vamos fazer mais, achar o domínio de um logaritmo que tem o logaritmando, que tem x e a base também. Então veja bem, quem é o logaritmando? Este daqui, então x ao quadrado mais 3x menos 18, quem é este aqui? É o logaritmando, é o logaritmando, sempre o logaritmando tem que ser maior que zero. Aqui nós temos a base, a base, a base na condição de existência, eu tenho que analisar todas as condições de existência, a base tem x, eu tenho que verificar a condição de existência. A base ela é maior que zero e diferente de 1, então tem que fazer duas verificações. O logaritmando é só o x maior que zero, ok? Então vamos fazer primeiro, primeiro vamos fazer a condição de existência do x ao quadrado mais 3x menos 18 maior que zero. Bom, aqui eu tenho o 1, 1x ao quadrado que é o A, 3x que é o B, menos 18 que é o C. Bom, é uma equação de segundo grau ou inequação de segundo grau, né? Então veja bem, então eu tenho que calcular o delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é 3, 3 elevado ao quadrado. O A vai ser 1, o C vai ser menos 18. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, então dá 9. Menos com menos dá mais. 18 vezes 4. Vou fazer aqui, ó, 18 vezes 4. 4, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Vai dar 72. Se eu somar o 9 daqui no 72, 9 mais 2 vai dar 11, que vai dar 81. Bom, já sei que 81 é raiz, se eu for achar a raiz quadrada dele, é 9. Então se deu o exato aqui, eu estou no caminho certo, posso continuar. Então vamos achar agora as raízes. Raiz é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. x é igual a menos, aqui é mais, mais com menos, menos. Raiz quadrada de 81, dividido 2 vezes 1. x vai ser igual, menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. O x linha é 9. Eu devo, tenho 9, devo 3. Eu vou lá, pago, fico com 6. 6 dividido por 2, que vai dar 3. O outro. Eu devo 3 e devo 9. Vou até indicar. Então, conserva o sinal e soma, ou seja, soma as dívidas. 9 mais 3 vai dar 12, dividido por 2, que é igual a menos 6. Bom, aqui vai me dar uma parábola, como aqui é positivo. Vai me dar uma parábola com uma concavidade voltada para cima. É isso aqui, ó. Aqui é positivo. Se aqui é positivo, ela vai me dar uma parábola. Né? Concavidade voltada para cima. Aqui eu vou ter... Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Bom, não é maior? Se é maior que zero, tem que pegar a parte positiva. Bolinha aberta aqui, daqui para cá. Bolinha aberta aqui, daqui para cá. Menos 6 é aqui e 3 é aqui. Ok, pessoal? Bom, essa primeira parte nós fizemos. Vamos para a segunda parte. Segunda condição de existência. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. x, passando o mais 1 para cá, vai ficar menos 1. E aqui, passando o mais 1 para cá, vai ficar 1 menos 1. x, diferente, mais 1 menos 1, zero. Então, esse daqui vai ficar assim, ó. Tem que ser maior que 1, bolinha aberta, porque é maior. O zero está aqui. Então, isso aqui, maior que 0, maior que menos 1, diferente de 0. É isso aqui. Vamos passar agora a fazer um quadro. que eu vou colocar esta linha. Um outro com a linha, para colocar esta linha, que eu vou chamar de 2. E vou colocar aqui a resposta final, que é 1, intersecção com 2. A primeira linha, é essa aqui. Ele vai de onde? Do menos 6. Menos 6. Se quiser graduar, pode. Se quiser pôr na reta, melhor ainda. Essa linha, passamos para cá. Agora, vou passar essa linha para cá. O menos 1 e 0 vai estar nesse miolo aqui, ó. Né? Então, ó. Menos 1. O zero está aqui. E vai embora para o mais infinito. Bom, qual é o ponto de intersecção? O ponto de intersecção, o que é? A parte comum dos dois. Qual que é a parte comum dos dois? Esse pedaço só é do menos 6. Esse pedaço é do menos 1, sem o zero. Então, vamos colocar aqui. Esse pedaço aqui é dos dois. Bolinha vazia, porque é só maior. Se fosse maior, igual seria cheia. 3. Maior que 3, ou seja, vai para o infinito. Então, como é que vai ficar o domínio? O domínio vai ser o quê? X pertence aos números reais tal que o X é maior que 3. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, toque o sininho, deixe um like, inscrevam-se no meu canal. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí